Você está na Rádio Globo Campo Grande, noventa e cinco ponto três. Se toca você, toca aqui. Redação Globo, giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo. Apresentação, Marcelo Varela. Olá, boa tarde. São quatro horas e trinta e cinco minutos, trinta e seis minutos virando agora o relógio. Começando agora a parte local do Redação Globo, para você saber das principais informações agora de Mato Grosso do Sul. Eu sou Marcelo Varela, muito prazer e muito obrigado pela sua companhia. E olha só, lembrando que você pode comentar as notícias do Redação Globo nas redes sociais. Estamos com transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Globo Campo Grande. Para você participar é muito fácil. Facebook.com barra Rádio Globo CG. E olha só, quero mandar um abraço para a Yolanda Pereira da Alcim, que está acompanhando a gente diretamente de Balneário Camboriú também. E todo mundo que está se conectando já recebeu o alarme no seu Facebook. Obrigado pela audiência. Participe, assista, curta, comente, compartilhe com a gente. Afinal de contas, o Redação Globo é feito com muito carinho para você. Nosso Instagram é o arroba Rádio Globo Campo Grande. O nosso site, você já sabe, radioglobocampogrande.com. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 99-195-30. 99-195-30. Promoção. Rádio Globo. Você quis namorar e eu achei divertido. Mais uma... É, olha só. Javan chega a Campo Grande com o show Vesúvio, um dos mais importantes representantes da música popular brasileira. Javan volta aos palcos de Campo Grande no próximo dia 3 de agosto. O cantor se apresenta no Bosque Expo, dentro do Shopping Bosque dos IPs, a partir das 9 horas da noite com a turnê nacional Vesúvio, nome aí também do 24º, alvo da carreira dele. Então, além dos sucessos desse novo trabalho aí, que é Vesúvio, Soritude, Cedo ou Tarde, você está ouvindo agora ao fundo, Vesúvio. E olha só, além desses sucessos, também tem aí outros, como Si, Flor do Medo, Te Devoro, Samurai, entre outros sucessos também. Os ingressos estão sendo vendidos no hall de entrada do Bahama Suite Hotel, na rua José Antônio, número 1117, no centro de Campo Grande. Das 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias, e online também pelo site pedrosilvapromoções.com.br. Lembrando que Javan é uma realização de Pedro Silva Promoções, Jamelão e conta com o apoio da Rádio Globo Campo Grande. E olha só, e agora preciso dar um recadinho para você que está ouvindo o Redação Globo. Olha só, o Redação Globo hoje segue normalmente. Amanhã não vamos ter a edição do Redação Globo, porque tem futebol globo no rádio, ao vivo, diretamente de São Paulo, a partir das 3 horas da tarde. Partida entre Venezuela e Argentina, válida pela Copa América. Não perca aí esse programão. E agora são 4 horas e 39 minutos, e nós vamos às notícias de hoje aqui, de Mato Grosso do Sul. Redação Globo, na Rádio Globo Campo Grande. E nós começamos a edição local do Redação Globo falando sobre política. E vamos também falar sobre você que pega voos aí, Campo Grande, Brasília, Brasília, Campo Grande, vai ter redução de voos aí. Olha só, um dia depois da bancada federal, Suma do Grossense ameaçar a recorrer até a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, por conta da redução da quantidade de voos entre Campo Grande e Brasília. Hoje, a empresa aérea Latam enviou um ofício aos parlamentares explicando que vai reduzir de 20 para 14 a quantidade de voos semanais entre as duas capitais a partir do dia 4 de agosto. No documento, a empresa afirma que serão feitas alterações positivas para que tenha o trecho entre Campo Grande e Brasília. A partir do dia 4 terão voos com decolagem de Campo Grande no início da manhã, com chegada a Brasília no início do dia, entre 5 e 50 da manhã e 7 e 15. Já no sentido contrário entre Brasília e Campo Grande, os voos terão decolagem da capital federal no horário da noite. Desse modo, os passageiros que voam de Campo Grande poderão acessar Brasília, passando todo dia na capital federal, sem necessidade de pernoitar para poder pegar o voo de volta. Segundo a empresa, a alteração abre aspas Traz mais conforto, principalmente para o passageiro corporativo que viaja frequentemente e tem pouco tempo disponível. A empresa também encerra o ofício esclarecendo que vai seguir atenta a oportunidades de reforçar a operação aqui em Mato Grosso do Sul. São 4 horas e 40 minutos. E agora nós vamos falar de política e também... Mas só voltando, uma última pergunta aqui antes de a gente encerrar, defensor Homero, além de parabenizar pelo trabalho, em relação às pessoas que queiram buscar atendimento. Nesse momento, é aquela região ali das Morenias, em torno ali, que pode até naquela região, né? Não vai se deslocar do outro lado da cidade para ir lá. Espere chegar na sua região, né? A Defensoria Pública tem esses calendários certinhos junto com o PROCON, né? Isso. Inclusive, isso vai ser divulgado na internet. Na página da Defensoria Pública, www.defensoria.ms.def.br, tem o calendário com a matéria, com as regiões que vão ser abrangidas. No site do PROCON também existem essas regiões. Nas redes sociais iremos divulgar também as regiões antes de cada evento. Então, as regiões diversas da região do Bandeira não têm necessidade de comparecer, porque eles serão contemplados também com esse evento do AGIR. Olha só. Bom, é isso. Olha só. Eu tenho mais um minutinho aqui, mas desde já quero agradecer e muito ao coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor e da Defensoria Pública aqui de Mato Grosso do Sul, o defensor Homero Lu. Parabéns por essa nova missão, né? Vocês assumindo agora, né? É uma missão mexer com o consumidor. Por favor, nos defenda cada vez mais, viu? Com certeza. Muito obrigado. E a Defensoria Pública agradece o espaço e convida mais uma vez a todos a comparecerem ao AGIR. É isso. São 4 horas e 59 minutos. Isabel Dourado, estamos chegando ao fim do Redação Globo. Boa tarde para você. Boa tarde, Varela. Boa tarde aos ouvintes e até segunda-feira. Exatamente. É isso aí. Olha só, gente. Na volta você continua ouvindo o Redação Globo com Rosana Jatobá. A promoção do Djavan, gente, nós vamos realizar a pessoa que vai ser sorteada essa semana. Eu vou sortear na semana que vem e também continua a promoção também pelo Instagram, tá bom? Mais informações aqui na programação da Rádio Globo Campo Grande. Eu volto. Amanhã estou de folga por conta aí do jogo. Então, até lá. Redação Globo Rádio Globo Campo Grande 95.3 Estela Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo com Beto Lima Redação Globo Informação e credibilidade você encontra aqui. Redação Globo Oi, gente. Muito boa tarde para você. Eu ligado aqui na Rádio Globo 95.3 FM. Agora são 5 horas mais 35 minutos. 5 e 35. Este é o Redação Globo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias desta quinta-feira. Mãe e filha são presas pela polícia acusadas de torturar e matar um idoso por vingança aqui em Joinville. Mudanças no trânsito no bairro América passam a valer a partir de hoje à noite. E, claro, a gente vai trazer todos os detalhes de como fica o fluxo na região. Música Prazo para os trabalhadores sacarem o benefício do PIS-PASEP termina amanhã em todo o país. Música Além, é claro, das informações do trânsito em tempo real e a previsão do tempo com o Leandro Puchowski. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Redação Globo. Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo com Beto Lima. Redação Globo. Informação e credibilidade. Você encontra aqui. Redação Globo. Música Oi, gente. Muito boa tarde. Estamos chegando com o Redação Globo. A partir de agora até as seis e meia da tarde, uma hora de muita informação para você aqui na Rádio Globo Joinville 95.3 FM. Nós vamos passar pelas principais redações da NSC na região e em todo o estado de Santa Catarina para trazer as notícias mais importantes do dia aqui em Joinville e também em toda a região. E ao contrário aí da Rosana Jatobá, o Redação Globo local permanece, viu, gente? Semana que vem a gente vai estar de volta na outra também e na outra também em novo horário. Na semana que vem a gente traz, inclusive, mais novidades para vocês da nova grade de programação da nova Rádio Globo. Mas continuaremos com o Redação Globo, pelo menos com as notícias locais aqui em novo horário a partir do dia 15 de julho, hein? Novo horário a partir do dia 15 de julho. Começaremos um pouquinho mais tarde, mas também vamos até um pouquinho mais tarde. Das seis às sete da noite para quem estiver voltando do trânsito aí nesse horário mais bacana. Das seis às sete com o Redação Globo na apresentação de Rafael Custódio, que retorna às cinco e meia na segunda-feira. Amanhã, excepcionalmente, não teremos o Redação Globo por conta da Copa América, né? Duas partidas em sequência na Copa América transmitidas aqui pela Rádio Globo, por isso não teremos o Redação Globo amanhã mais na segunda-feira. Infelizmente, já sem o Bloco Nacional às cinco horas da tarde, mas um pouquinho mais tarde, às cinco e meia, voltaremos aqui ao lado de Rafael Custódio com o Redação Globo. Mas lembrando que o mais importante de tudo é contar com a sua participação no nosso WhatsApp 99972-3493, 99972-3493. Especialmente aquelas informações bem bacanas do trânsito que vocês costumam mandar para a gente aqui na Rádio Globo Joinville. As informações em tempo real para quem está voltando para casa. Agora, às cinco horas mais trinta e oito minutos, cinco e trinta e oito, a gente começa falando, a gente começa o programa de hoje falando de um caso que nos trouxemos no mês passado aqui no Redação Globo, da notícia de um corpo que tinha sido encontrado, o corpo de um idoso que tinha sido encontrado em uma rua lá no bairro Comasa, enrolado em um cobertor e também com sinais de tortura. Essa semana, a polícia prendeu duas mulheres suspeitas de terem justamente cometido o crime. E o detalhe, elas são mãe e filha. A suspeita é que a motivação para o homicídio tenha sido a vingança por conta de abuso. O treinador Danilo Portugal, que há não muito tempo, nas palavras do próprio Wilfred Schapitz, menos de um mês talvez, falando que o Danilo Portugal encabeçaria esse novo projeto do Joinville, né? Pensando já na temporada também de final de 2018, é, final de 2019 e início de 2020. Mas isso acabou caindo por água, não se acertaram entre clube e treinador. Por isso, o Danilo Portugal não é mais o técnico do Joinville a partir desta tarde. Acaba saindo aí o Danilo Portugal. Inclusive, outro atleta também acabou confirmando a sua rescisão contratual com o clube. O David Batista, atacante, que chegou, fez três, quatro jogos e deixou o clube também. Poucos atletas restam para a disputa da Copa Santa Catarina. Ao decorrer aí das próximas reformações e contratações, a gente vai trazendo mais informações aqui no Redação Globo e também no Café das Seis. Enquanto isso, hoje à noite tem Copa América aqui na Rádio Globo, também na NSC TV. A partir das nove e meia da noite, Brasil e Paraguai, quartas de final. E hoje a notícia do dia ficou por conta do Richardson, que pegou cachumba, é mole? Richardson com cachumba está fora do duelo, sorte que ele já não seria titular, né? O trio de ataque confirmado pelo Tite, com Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Escalação do Brasil, que ainda terá Alisson no gol. Daniel Alves na direita, Marquinhos e Thiago Silva na dupla de zaga. Felipe Luiz na lateral esquerda. Arthur e Alan, como substituto do Casemiro no meio de campo, ele que está suspenso com dois cartões amarelos. O Felipe Coutinho fechando o meio. E aí, Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Brasil e Paraguai, nove e meia da noite, aqui na Rádio Globo Joinville e também na NSC TV. É isso, gente. Fim de papo aqui no Redação Globo. Só lembrando rapidinho, amanhã não teremos Redação Globo por conta da Copa América, mas na segunda estaremos de volta. Às cinco e meia da tarde, com Rafael Custódio, porque Joinville continua com Redação Globo durante o mês de julho, inclusive a partir do dia 15, em novo horário. 15 de julho, novo horário, das seis às sete da noite, aqui na Rádio Globo. E por enquanto, a gente traz mais informações ao decorrer aí da programação. Eu não posso falar todos os segredos, mas a Rádio Globo vai ficar uma delícia para você, ouvinte, aqui em 95.3 FM. Por hora é isso, vem aí o último Zona Mista. Que pena, eu adoro, hein? Adoro, sou fã de carteirinha do Rudi Landucci e toda a sua trupe do Zona Mista. O último Zona Mista, senhoras e senhores, está entrando no ar em dois minutos. Um forte abraço para você. Já aproveito para desejar um excelente final de semana. Voltamos ao lado de Rafael Custódio na próxima segunda-feira, aqui no Redação Globo. Forte abraço, valeu! Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país. Oferecimento. Hospital Dona Helena. Sua vida em boas mãos. Brightalp. Antes de construir ou reformar, passe no Brightalp e leve para casa. Iogliari Construtora. Inteligência construtiva com a qualidade, segurança e conforto que você precisa. Ongliari, mais para você. Promoção 3782. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país. Oferecimento Supermais. Aqui tem sempre mais para você. Euos. Ongliari. God. Xadi. J格al. Música Agora na Rádio Globo A movimentação das maiores redações do país O que acontece no Brasil e no mundo Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país Redação Globo Olá, continua aqui pela sua Rádio Globo Barbacena O Redação Globo Agora é a vez das notícias de Barbacena e região Eu sou Luciele Caroli, hoje é quinta-feira, dia 27 de junho Boa tarde a você, ouvinte Globo Boa tarde, Matheus Ávila Boa tarde, Luciele e a todos ligados na Rádio Globo Redação Globo Jovem é preso por tráfico de drogas aqui em Barbacena Na noite de ontem, durante realização de batida policial aqui em Barbacena A polícia militar visualizou um indivíduo na avenida sanitária No bairro Monsenhor Mário Quintão Se comportando de forma suspeita Ao perceber a presença dos militares Ele arremessou um invólucro branco ao solo Diante do fato, ele foi abordado e identificado como um menor de 16 anos Já conhecido no meio policial por tráfico de drogas O objeto que ele havia jogado ao chão Se tratava de um invólucro de plástico branco Contendo cinco porções de maconha O adolescente disse que adquiriu material por 50 reais na cidade de Antônio Carlos O menor foi apreendido em flagrante por tráfico de entorpecentes Redação Globo Homens são presos em Barbacena por receptação de carro roubado Na madrugada de ontem, a polícia militar de Barbacena recebeu informações de que dois homens estariam transitando pela cidade Em um veículo Fiat Siena Cor Verde licenciado em Belo Horizonte Sendo que o automóvel teria sido furtado na capital mineira em fevereiro deste ano A polícia iniciou o rastreamento e encontrou os dois suspeitos de 33 e 32 anos no bairro Passarinhos O homem de 33 anos confirmou que mais cedo estava transitando com o veículo E que desconhecia que ele era furtado Porém, ao saber da procedência ilícita do automóvel Seu amigo solicitou ajuda para revendê-lo Os dois levaram o carro até um comércio no bairro Caissaras Onde conversaram com o proprietário do local lhe informando a origem do veículo O homem ofereceu 2.500 reais pelo Siena Combinando realizar o pagamento no dia seguinte Como o comércio estava fechado Os militares consultaram o endereço do proprietário de 45 anos Que depois de localizado e informado da situação Se prontificou a abrir seu estabelecimento para os policiais De início, o homem alegou que o veículo não estava lá Mas ao iniciarem as buscas, os militares encontraram diversas peças verdes Similares aos utilizados em veículos da marca Fiat Num primeiro momento, o proprietário negou que as peças eram do Siena Mas como entrou em contradição diversas vezes Acabou confirmando que realmente pertenciam ao carro da ocorrência Ele disse que os suspeitos levaram o carro por volta de 1 da tarde do dia anterior E buscaram o carro mais tarde Retornando na loja apenas com as peças Sendo combinado o pagamento para o dia seguinte A polícia deu voz de prisão aos envolvidos pela prática do crime de receptação Sendo todo o material recuperado e levado junto ao guincho de plantão Os autores foram conduzidos à delegacia de polícia civil Onde ficaram à disposição da autoridade policial Mais uma jovem denuncia ex-psicólogo da PAI de São João del Rey por abuso sexual Treinando duro para a Corrida Rivela E fico muito feliz de ninguém até hoje não conseguir quebrar meu recorde Então é isso aí Trabalho duro, duro mesmo para chegar no topo Todos os participantes que concluírem o percurso Receberão uma medalha de participação E também serão premiados com troféus Os cinco primeiros colocados no geral Masculino e feminino E os três primeiros de cada faixa etária Vanessa Berg para o Redação Globo Uma boa tarde Boa tarde, ouvinte Globo A gente se fala amanhã com mais uma edição Do Redação Globo e as notícias de Barbacena e região Boa tarde, Matheus Boa tarde, Luciele E até amanhã O Redação Globo continua até as seis e meia Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país Redação Globo Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país Oferecimento super mais Aqui tem sempre mais pra você Se toca você, toca aqui Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país Redação Globo Apresentação Elisa Ladeira Muito boa tarde pra você que tá ligado aqui na programação da Rádio Globo Eu sou Elisa Ladeira e tô chegando com muita informação pra você Aqui na nossa cidade de Juiz de Fora E é claro também de toda a nossa região de Minas Gerais Quem me acompanha hoje na mesa de som é ele, Leandro Carvalho E você é claro me acompanha no seu rádio, nos aplicativos da Rádio Globo Em radioglobojf.com.br Nós estamos aqui aguardando a sua participação aqui com a gente No 99815 0791 Esse é o WhatsApp mais famoso da cidade 99815 0791 E você é claro que está ligado aqui no Redação Globo Aumente seu volume Porque nós estamos entrando no ar nesta quinta-feira Dia 27 de junho de 2019 E eu tenho um recado pra você Vocês que estão ouvindo aí Rosana Jatobar se despedindo Com muita emoção aí do Redação Globo Nós aqui de Juiz de Fora Eu, Elisa Ladeira Giovanni Lima Gustavo Fonseca Ricardo Wagner Chico Cícero E toda a nossa equipe de esporte Sambadaço também com Rogério Freis E Wallace Todo esse timaço da Globo de Juiz de Fora Continua com vocês, viu, ouvintes? Então, nós seguimos daqui Forte abraço a vocês E fique ligado no nosso Redação Globo Desta quinta-feira Que tem muita coisa boa E pra você que faz aniversário hoje Dia 27 de junho Um forte abraço de todos nós aqui da Rádio Globo Muita saúde Porque o resto a gente corre atrás E vamos seguir Agora são cinco horas e trinta e sete minutos Redação Globo Apresentação Elisa Ladeira Previsão do tempo Oferecimento Mercadão dos Óculos Avenida Rio Branco mil oitocentos e sessenta e oito Telefone quarenta e um quarenta e um Noventa e um noventa e três E neste momento o céu parcialmente nublado aqui na região central da cidade A temperatura agora chega a dezoito graus Com uma sensação térmica também de dezoito graus A mínima prevista para esta quinta-feira é de dezoito graus E a máxima chegando a vinte e cinco graus Já pra amanhã sexta-feira a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e sem chuva A mínima prevista para sexta-feira é de dezesseis graus E a máxima chegando a vinte e quatro graus De acordo com o site Clima Tempo E a previsão do tempo aqui na Globo tem um oferecimento de Mercadão dos Óculos Redação Globo Agora aqui na Globo são cinco horas e trinta e oito minutos Um rápido intervalo e na sequência nós voltamos desfilando muita informação Pra você que tá ligado aqui na Melhor de Juiz de Fora, né? Aqui na Rádio Globo O Senado fez hoje um trabalho que compatibiliza Depois de um diálogo amplo com juízes, membros do Ministério Público Com todos os senadores Que compatibiliza os interesses envolvidos nessa história Jornalismo Globo, repórter Gustavo Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente em Redação Globo Agora são cinco horas e cinquenta e cinco minutos Forte abraço a você, eu vou ficando por aqui até mais um Zona Mista às seis e meia E amanhã, em função da transmissão dos jogos, não teremos o Redação Globo Então um bom fim de semana pra vocês Nós nos encontramos na segunda-feira, se Deus quiser Uma boa noite e até segunda Redação Globo Giro de informação da sua cidade e do país Redação Globo Vamos juntos, Rádio Globo e você Oração da Ave Maria